A Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul recebeu o Comandante Militar do Sul. O general foi recebido pela presidente da Federação, que falou um pouco sobre a aproximação das duas instituições. Nós ficamos muito felizes com essa possibilidade de estarmos tratando de temas importantes, relevantes, hoje para a nossa sociedade. A partir do momento que a gente vive uma grave crise ética, uma crise moral, uma crise política, uma crise econômica, e ela tem as piores consequências para toda a sociedade. Nós entendemos que a união de forças é fundamental nesse momento. E principalmente o exemplo daquelas pessoas que servem, que fazem o bem e que trazem a pátria e os valores éticos e morais acima de tudo. Então, essa possibilidade de estarmos juntos representa de fato o Brasil que nós queremos. Para nós é uma expectativa muito grande que nós temos de poder juntos criar esse Brasil decente, um Brasil desenvolvido, um Brasil com progresso, e que principalmente traga o desenvolvimento para toda a sociedade. Então, para nós é fundamental que as pessoas tenham dignidade, que as pessoas tenham qualidade de vida, a partir de mais trabalho, a partir desse desenvolvimento que se dá das pessoas, com instituições fortes que trazem um bom exemplo para todos nós. Comando Militar do Sul. Elite do combate convencional. Exército Brasileiro. O seu Exército nunca para.